A mim não vais me conseguir fuder. A mim não vais me conseguir fuder. Sabes porquê? Onde tu não conseguiste pôr o rabo, os meus filhos estão lá. A porta da NBA. Nunca vais conseguir me tramar a vida. Tenho lá os meus filhos que vão me segurar e os milhões que conseguiste me negar a fazer essa confusão toda. Eu que fiz o afro-basket que você teve lá. A julgar. Você não tem consideração? Meu merdas. Você não tem vergonha na puta da cara? Você não tem vergonha? Meu desavergonhado, meu ingrato de merda. Quem é que te deu o primeiro carro na vida? Meu merdas. Quem é que te deu o prêmio da afro-basket de um carro para tu andares? Andavas a pé, meu desgraçado? Você acha que Deus vai te ajudar? Com essa inveja, com essa má fé toda? Alguém que te fez bem, você hoje quer fazer mal. Você hoje quer arranjar intrigas? Quer trocar relatórios verdadeiros? Obrigar as pessoas a assinar relatórios falsos? Mandaram-te fazer? Você é que vai assumir a culpa toda. Só se eu não me chamo Henrique Miguel Riquinho. Filho de Adão. Esta porcaria do teu relatório não tem validade jurídica nenhuma. Nenhuma ata está assinada. Eu quero ver o relatório com as atas assinadas, com as declarações assinadas de Carlos Cunha, com as declarações assinadas do Bicas, com as declarações assinadas do Carlos Vieira Lopes, e com as minhas declarações assinadas, as atas assinadas. Esta merda é uma fantochada. Esta merda é o maior alvambice que um país democrático pode. Você não tem vergonha, você ser um jovem intriguista, ser um jovem da merda, ser um jovem de má fé, teleguiado para as más merdas. Você pensa que essa gente vai ficar no poder esse tempo todo? Quando sair, eu quero ver onde é que você vai fugir, meu perdo da merda. Vai fugir como se é Eduardo fugiu, filho tal. Muito obrigado, muito obrigado. Conseguiu o que cria. Conseguiu o que cria. Eu não sei porquê que você tem tanto ódio, tanta raiva, tanta inveja de mim. Quer ser ministro do desporto? Só vai ser ministro do desporto em cima do meu cadáver, ou ministro dos cemitérios. Esta mentira que você conseguiu arranjar contra mim, esta mentira que você conseguiu fazer, de chamar todos os secretários para apresentar outro relatório, um relatório mentiroso, um relatório imposto. já soubemos de tudo. Já sei de toda malandice que fez. Nesta terra que se paga, que o digas a Eduardo dos Santos, que o diga a Isabel dos Santos, nesta terra se paga. E o mal que você me fez, não seré eu a julgar, será Deus. Muito obrigado. Só se eu não te dei um carro quando andavas a pé, só se eu não te dei aquele prêmio da seleção, o primeiro carro na tua vida, só se não fui eu o riquinho que te dei. Mas se fui eu, você vai se esbelhar ao lado de mim. Senhor Carlos Almeida, ex-jogador de basquetebol e coordenador da Comissão de Validação da Dívida. Deus lhe abençoe. Deus que lhe dei há muitos anos de vida na barbaridade que fez de, à última da hora, chamar o Secretário de Estado da Cultura, chamar o Secretário de Estado do Tesouro e impor-lhes um outro relatório, outra informação negativa para assinarem, contrariamente ao espírito do parcer favorável que todos pretendiam assinar. foi de sua iniciativa? Não foi? Mandaram-lhe fazer? Ninguém trava os ventos com a mão. Toda lula sabe que eu fiz o afro-basket. Aliás, você sabe. Você recebeu uma viatura como prêmio. Meu desavergonhado, desgraçado, merdas, mendigo, invejoso. oportunidadeirectou. Obrigado. markete吗 no m Obrigado.